Em algum lugar na galáxia da Via Láctea, existe uma enorme estrela que se aproxima das fases finais da sua vida. Os astrônomos chamam ela de Betelgeuse. Houve um estranho rumor iniciado em 2022 de que a estrela maciça iria explodir numa supernova qualquer dia. Alguns compraram telescópios para ver a explosão, mas outros ficaram assustados e começaram a procurar abrigo caso a supernova viesse a revelar-se perigosa para a Terra. O observador de estrelas abriu uma transmissão ao vivo no YouTube mostrando e gravando o pedaço de céu onde pode ser visto a Betelgeuse. A emissão foi sendo transmitida dia após dia, mas aqui estamos em 2023 e nada aconteceu. Então o que se passa e quando poderá Betelgeuse explodir? Quando fizer isso, poderá haver consequências mortais para a Terra e seus habitantes? Em setembro de 2022, o telescópio espacial James Webb tirou uma imagem da nebulosa de Orion, e entre as estrelas jovens da imagem também capturou a Betelgeuse. Nesta imagem, ela brilha em toda sua glória. É difícil não perceber a luz da estrela. É a décima estrela mais brilhante do céu, e a sétima mais brilhante na maior parte da América do Norte, Europa e Canadá. É tão brilhante que pode até ser vista a olho nu da Terra. A Betelgeuse é um grande mistério. É muito maior em diâmetro e massa do que a nossa própria estrela. É tão grande que se colocarmos Betelgeuse no lugar do nosso Sol, ele ficará muito além das órbitas de Marte e Júpiter. Originalmente, se pensava que tinha cerca de 887 vezes o tamanho do nosso Sol, mas novas pesquisas mostram agora que a Supergigante Vermelha é apenas cerca de 764 vezes maior que o Sol, e isso ainda é muito grande. Alguns cientistas acreditam que a Supergigante Vermelha está à beira de uma explosão de supernova, enquanto outros pensam que está passando por uma fase de esfriamento antes de entrar em uma fase de atividade. Betelgeuse não é uma estrela qualquer. Ela é especial por ser uma estrela pulsante que encolhe constantemente e depois incha de novo. De acordo com os cálculos, a Supergigante está rodeada por pelo menos 6 camadas de matéria, que empurra para o espaço. Como resultado, a cada 10 mil anos, Betelgeuse perde massa equivalente à massa total do nosso Sol. A estrela também mudou a sua cor mais de uma vez. Em 2022, astrônomos alemães da Universidade de Jena completaram um estudo de fontes antigas que mencionam Betelgeuse. Em apenas dois milênios, este enorme monstro era primeiro amarelo, depois laranja e agora é vermelho. Betelgeuse é capaz de regressar a uma curta fase Supergigante Amarela, e no final pode explodir como um Supergigante Azul ou como uma estrela azul Wolf Reade. Em 2019, Betelgeuse apresentou aos astrônomos um novo puzzle. De repente, uma grande parte dele desapareceu. Logo depois da apresentação de um monte de teorias, os apoiantes da existência de civilizações extraterrestres disseram que alguma civilização está sugando a energia da estrela, e essa ideia foi rejeitada pela comunidade científica. Os astrônomos começaram a procurar outra razão para o que estava acontecendo. Depois de analisar dados do telescópio Hubble da NASA e de outros observatórios, chegaram a uma conclusão inesperada. Houve uma explosão em Betelgeuse, só que não se tratou de uma supernova. Uma área de explosão gigantesca de mais de um milhão de milhas possivelmente explodiu a partir das profundezas da estrela. Como resultado, um pedaço da fotosfera pesando várias vezes mais do que a Lua desprendeu-se da estrela. Betelgeuse sofreu recentemente uma erupção massiva de plasma, editando 400 bilhões de vezes mais massa do que o normal. Isso provocou a formação de um denso casulo de poeira em torno de uma parte da estrela, fazendo-a parecer mais fraca da Terra. O telescópio Hubble capturou uma imagem das alterações de brilho da Betelgeuse de janeiro de 2019 a março de 2020, à medida que a estrela recuperava. Contudo, Betelgeuse é conhecida pelo seu comportamento instável e continua a exibir atividade. Em 200 anos de observação da sua luz, os cientistas calcularam que as suas erupções e escurecimentos ocorrem aproximadamente a cada 420 dias. Mas ultimamente o estranho ciclo da estrela tem mudado. No verão de 2020, o Observatório de Relações Solares Terrestres registrou uma nova diminuição do brilho da Betelgeuse. O mínimo anterior terminou alguns meses antes, em março de 2020, e isso significa que a perda de luminosidade ocorreu quase um ano antes do que deveria ter ocorrido. Ao mesmo tempo, as observações mostraram que Betelgeuse já ficou sem hidrogênio e que está ficando sem hélio. E quando os supergigantes vermelhos não têm hélio, normalmente explodem. Então, como prever quando isso acontecerá com mais precisão? Em 2022, os astrofísicos da Universidade de Cornell propuseram uma ideia interessante. Se ver uma estrela vermelha gigante rodeada por uma espessa camada de matéria, seja cauteloso. É provável que exploda dentro de alguns anos. De acordo com seu modelo, a catástrofe é possível mesmo dentro de um ano. No entanto, ainda não existe uma camada tão densa de matéria ao redor de Betelgeuse. Por enquanto, de acordo com diferentes estimativas, a explosão é mais provável que aconteça em cerca de 100 mil anos, ou 1.5 bilhões de anos. No entanto, isso não exclui a possibilidade de uma supernova ocorrer num futuro próximo, já que, por vezes, as estrelas formam seus casulos de morte muito rapidamente. Os astrônomos do Japão afirmam que o evento se tornará definitivamente conhecido apenas alguns dias antes da catástrofe. Antes de uma estrela se tornar supernova, começa a emitir um fluxo de neutrinos mais elevado do que o normal. Imaginemos que, neste momento, o Betelgeuse está emitindo um poderoso fluxo de neutrinos e está prestes a se tornar uma supernova. E se a explosão da estrela for perigosa e pode potencialmente causar danos à Terra? Os astrônomos confirmam que uma catástrofe desta magnitude seria um desastre. A explosão de uma supernova pode gerar energia de mais de 10 bilhões de sóis, criando um fluxo de raios gama que destruiria instantaneamente qualquer planeta no seu caminho. Segundo a NASA, uma tal tragédia poderia ter acontecido na Terra há cerca de 450 milhões de anos. Nessa altura, ocorreu a extinção do Ordoviciano Siluriano, um dos maiores eventos de extinção da nossa história. A catástrofe pode ter sido causada pela radiação gama que atingiu a Terra depois de uma estrela ter se tornado uma supernova. Seria praticamente impossível protegermos de uma libertação tão poderosa de radiação gama, mesmo com a nossa tecnologia avançada. O fluxo de raios gama é mais intenso do que a própria luz e tem um poder destrutivo incrível. Uma explosão sem precedentes foi registrada na constelação Sagittarius em outubro de 2022. Os telescópios capturaram um sinal que viajava quase à velocidade da luz. O rebentamento foi denominado GRP-22-1009, o mais forte que os astrônomos já viram até hoje. Foi talvez causado por uma supernova que se tornou um buraco negro. A imagem do telescópio de raio-x Swift mostra este brilhante evento. Mas o mega-foguete não afetou a Terra porque ocorreu a 2.4 bilhões de anos-luz de distância de nós. Em setembro de 2022, a supernova SNR-0519 aconteceu muito mais perto, na galáxia da Grande Nuvem de Magalhães, a cerca de 160 mil anos-luz da Terra. Ali, uma anã branca passou a ser supernova há cerca de 670 anos. E durante todo esse tempo, a explosão de raios gama tem se deslocado na nossa direção a uma velocidade de 9 milhões de quilômetros por hora. O retrato dos restos da supernova foi criado utilizando os dados do telescópio Hubble e Alexandra da NASA. Felizmente, se Betelgeuse se tornar uma supernova, será um pesadelo para os corpos celestes dentro de 50 anos-luz da estrela. E Betelgeuse está 14 vezes mais distante desta marca, 650 anos-luz. Mas pesquisas recentes da Universidade Australiana mostram que Betelgeuse está 25% mais próximo da Terra do que se pensava antes, que a coloca a cerca de 530 anos-luz de distância. Mas mesmo assim, está muito longe para prejudicar o planeta. Assim, a explosão de Betelgeuse apenas nos dará um espetáculo cósmico de cortar a respiração. Por três meses, veremos a estrela brilhante como uma lua cheia no céu. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Caso ainda não tenha deixado, deixe seu like. E para ficar atento aos incríveis vídeos que sairão no canal e as descobertas no espaço, se inscreva no canal e ligue o sininho para não perder eles. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.